e aí pessoal do planeta tudo bem como estão os preparativos aí para fenantran 2022 já fez a listinha dos estantes para visitar que esse ano a tecnologia e inovação vão roubar a cena você já sabe mas sabe dizer em qual edição isso também aconteceu nesse vídeo nós vamos relembrar a última edição antes da virada do século e a primeira que aconteceu depois da virada do século ou seja as edições de 99 e 2001 as mudanças no segmento vinham com força e as montadoras apostavam em diferentes categorias de pesados para fortalecer a concorrência do mercado mas antes como de costume dá aquele like maroto nesse vídeo que ajuda muito a gente e se você ainda não é inscrito no canal esse é o momento de clicar em inscrever-se e também naquele sininho ali para ficar por dentro dos nossos conteúdos o que teve de novo na fenatran no novo século bora pro fundo do baú a partir de 1999 a brasil transporte a fenatran se uniram em uma única feira a 12ª edição do evento reuniu 150 expositores e apresentou quase 200 produtos entre veículos comerciais leves e caminhões para anfávia a nova pela fenatran se tornou uma oportunidade única para a indústria brasileira exibir novas tecnologias e produtos atuais e inovadores para o mercado a volkswagen lançou os médios 12 180 e 14 180 com motor mwm de 188 cavalos além disso lançou 16 200 com câmbio de seis marchas e motor cummins de 208 cavalos nesta edição a escane apresentou o chassi k124 8 por 2 com motor de 12 litros 360 ou 420 cavalos caixa automatizada confort shift retardador de frenagem e posto de comando rebaixado primeiro no país a ser dotado de um segundo eixo direcional a novidade da mercedes-benz nessa edição foi o 19 38 s o primeiro extra pesado com cabine avançada da marca basculante com motorização eletrônica tração 4 por 2 e 45 toneladas a ford por sua vez teve como novidades as novas versões para o cargo foram criados os modelos c 14 21 e c 16 21 ambos equipados com motor cummins da série b com 210 cavalos de potência o cargo 14 21 foi desenvolvido para reforçar a presença da empresa no segmento de 14 toneladas oferecendo uma nova opção de motorização em 1999 chegava o brasil a nova linha da volvo com motor de 12 c que atendia às exigências da euro 2 além disso os motores de 420 cavalos foram lançados para fazer a primeira companhia aos de 380 cavalos com opções de cabine simples ou leito o pacote top class com muitos outros opcionais como o basculamento automático freios abs e airbag e o computador de bordo central a inveco passou a oferecer um caminhão bicudo exclusivo chamado de power star baseado na plataforma do eurotec 450 e 37 recebia praticamente a mesma cabine com poucas alterações estéticas e um grande capô que cobria o motor no brasil o caminhão era oferecido com o capô mais inclinado com a grade ovalada e um conjunto de quatro faróis redondos se distanciando bastante das linhas do modelo eurotec nesta edição a general motors também apresentou duas novidades um pesado de 45 toneladas e um leve de 3,5 toneladas o modelo xr issuzu de 45 toneladas do tipo cabine avançada dotado de motor seis cilindros turbo com intercooler de 360 cavalos o pequeno gmc de 3,5 toneladas tinha como objetivo principal a entrega urbana de cargas de baixo peso e alta demanda já no século 21 aconteceu a décima terceira fenatran no ano de 2001 o evento contou com cerca de 180 expositores e aconteceu no pavilhão de exposições no amby promovida pela mtc e anfávia além de contar pela primeira vez com a rid alcantara machado empresa organizadora do evento a volkswagen apresentou um sucessor para o então vw 35 300 o vw 40 300 na época o maior caminhão pesado da volkswagen com motor cummins turbo de 291 cavalos cavalo mecânico capaz de tracionar até 40 toneladas além de lançar os médios 12 180 e 14 180 com motor mwm de 188 cavalos e o 16 200 com câmbio de 6 marchas a scania lançou a nova versão do motor de 12 litros com 400 cavalos e gerenciamento eletrônico permitindo a instalação de computador de bordo piloto automático controle de tração além da caixa automatizada opticruise para os motores eletrônicos nesse ano a scania também apresentou o cavalo mecânico r164g cabine leito alta 4x2 e 6x4 com motor v8 de 16 litros e 480 cavalos um dos mais potentes e de maior torque do país até então nessa edição da fenatran a iveco anunciou a decisão de transferir da argentina para o brasil toda a sua produção de caminhões médios e pesados que já contavam com cerca de 30 por cento de componentes de origem brasileira o primeiro veículo a ser nacionalizado a partir do final do ano seguinte seria o eurotec cavalo mecânico de 370 cavalos na versão 4 por 2 com previsão de fabricação 2.500 unidades por ano já mercedes-benz apresentou um grande número de lançamentos e muitos produtos atualizados tecnologicamente alguns deles muito semelhantes aos da europa os chassis o 500 e o pesado 1944 s são um desses por exemplo a partir dos anos seguintes a economia em crescimento começou a atrair novos fabricantes do setor como a daf marca de caminhões de origem holandesa pertencente ao grupo norte-americano pacar que chegou ao brasil anos depois e começou a montar a linha pesada xf mas isso é assunto para um outro vídeo espero que vocês tenham gostado desse rolê pela história da fenatran história mas eu quero saber você se lembra desses lançamentos já andou em algum desses caminhões esteve nessas edições comenta aqui embaixo que a gente quer saber e não esquece de fazer o seu credenciamento a gente já tá nos últimos dias você encontra o link aqui na legenda desse vídeo até a próxima e aí 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 Obrigado.